Senhor Presidente, Senhoras e Senhoras Deputados, ainda somos poucos nesta manhã, mas vou falar para os que aqui estão presentes. É a prova que 100 deputados chegava perfeitamente a proposta do Chega, está aqui provado isso mesmo. O projeto de lei que o Chega traz hoje a debate visa aclomatar aquilo que, em nosso entender, é uma lacuna da Lei Quadra das Entidades Roladoras em matéria de dissolução do Conselho de Administração ou de demissão de qualquer um dos seus membros. Os membros das entidades reguladoras são indicados pelo membro do Governo com audição prévia na Assembleia da República. Ao Presidente do Conselho de Administração são atribuídas competências reforçadas face às dos demais membros, designadamente o direito de veto, competindo-lhe igualmente a condução da relação entre a entidade reguladora, o Governo e a sociedade civil. A independência da entidade reguladora não pode, nem deve, em momento algum, ser confundida com exercício arbitrário e discricionário do Poder Regulador e é aqui que ganham importância os mecanismos de controlo interno e externo previstos na Lei Quadra. A obrigatoriedade de ter o Plano de Atividades, Orçamento e Contas aprovados pelo Ministério da Tutela, a limitação de mandatos dos membros dos órgãos de Governo, um regime de incompatibilidades e impedimentos pouco permissivo e o financiamento por receitas próprias, aliados ao já referido procedimento de escrutínio parlamentar, são garantias de independência suficientemente relevantes para terem ganho o seu lugar na Lei Quadra. Para o Chega, a independência das entidades reguladoras passa igualmente por garantir que haja um processo de destituição dos membros do órgão de administração que seja transparente e isento. Este mecanismo é essencial para poder dar resposta a situações de flagrante incumprimento. Até porque existe uma falta de regulamentação da Lei Quadra das Entidades Reguladoras no que concerne à definição da entidade independente do Governo, a que alude o número 4 do artigo 20º da Lei Quadra, à qual competirá instruir o inquérito que fundamentará a cessação de funções do Conselho de Administração ou de qualquer dos seus membros. A relevância das funções das entidades administrativas requer que seja prestada particular atenção ao processo de cessação de funções, coletiva ou individual, dos respectivos membros, assegurando a intervenção da Assembleia da República no processo de verificação da existência do motivo fundamentado. Ora, para desempenhar funções de entidade independente do Governo, à qual competirá iniciar e instruir o processo a pedido deste ou de um quinto dos deputados, consideramos que a entidade mais adequada é a própria Assembleia da República, independente do Governo, independente das entidades reguladoras e com meios e competência para instruir um processo desta natureza. Para tanto, é editado um novo artigo à Lei Quadra, que regula este procedimento, desde logo a concretização do que será considerado motivo justificado, assim como o desenvolvimento de quais as condutas que são passíveis de fundamentar um pedido de impeachment. Em suma, o objetivo deste projeto de lei é a prevenção de situações de abuso de promiscuidade entre Governo e Reguladores. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não deixa de ser curioso que as entidades reguladoras mais independentes em Portugal sejam precisamente aquelas em que a União Europeia tem forte intervenção. Por outro lado, as menos independentes são as do setor financeiro. Sabemos que existe tendência de misturar o poder político com as entidades que devem fiscalizar o setor, com políticos a entrarem nas suas administrações ou, como noutros casos, saírem da entidade reguladora para a política. Nada mais perigoso. Nesta matéria, o Partido Socialista é especialista. São as famosas portas giratórias. Veja-se o caso recente da ex-ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, mulher de Eduardo Cabrita, que foi nomeada para a Autoridade da Mobilidade dos Transportes quando o marido ainda era ministro da administração interna. Coincidências, dizem eles, promiscuidade à descarada, dizemos nós. Promiscuidade à boa maneira socialista. Ou do ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, que saiu do Governo diretamente para o Banco de Portugal, deixando de supervisionar para passar a trabalhar na entidade. E tudo foi feito rapidamente. Porque a lei a ser alterada para dificultar estas situações. Tudo foi feito à descarada, à medida das conveniências do Partido Socialista e com o aval da extrema-esquerda que suportava então o Governo de António Costa. São este tipo de situações que levam ao descrédito da classe política e das instituições aos olhos dos portugueses. Talvez por isso, segundo o barómetro global da corrupção de 2021, quase 90% dos portugueses acredita que existe corrupção no Governo. 90%. E termino, Sr. Presidente, estamos convictos de que esta alteração ao Equadro constitua uma grande melhoria ao regime legal vigente. Mais um contributo para a independência do conjunto das entidades reguladoras, mais uma chega à clarificação do seu papel e da sua importância junto da opinião pública. Com tais alterações legislativas, reforçamos a democracia, credibilizamos as entidades reguladoras, ganha a concorrência, ganha Portugal. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto